Bom galera, o boi desceu, fica com o videoclipe aí do boi, novo touro de um milhão, será que vai ser a revelação da fiazordã? Bruno vem, vem, vem aqui que você vê o El Boi, galera esse é o touro El Boi da cia de rodeio zordã, o inconfudível, o inespero, Bruno ele é máquina hein, rapaz que boligeiro, El Boi da cia de rodeio zordã, pode vir Bruno, pode vir, e aí galera parece o El Boi ou não? É ele né Bruno, pode revelar que é o El Boi, só os fãs de verdade vai saber, só os fãs de verdade vai saber se é ou não é, pessoal o El Boi, só perceber no totinho do chico, qual que é a diferença que vocês conhecem, pessoal o El Boi, El Boi é um touro preto, muito pulador, máquina de pulo da cia de rodeio zordã, revelação, revelação que vai ser um dos melhores touros né, revelação, e esse aqui é o El Boi galera, o El Boi é um boi, vem, ufa, brabo, e é uma máquina, Bruno conta a verdade vai, a gente precisa dar um nome para ele, não é o El Boi, galera esse não é o El Boi, esse é o El Boi novo igual ao El Boi, parece demais, parece demais, e você que acertou parabéns, parabéns a gente vai, curtiu aí no seu comentário, curtiu o comentário, porque você acertou, e você é muito fã de verdade, você acertou que esse touro novo é o touro El Boi, mas não é o El Boi, mas parece, parece demais, uma hora vamos fazer, vamos fazer uma enquete para comparar com os fãs galera, então grava esse boi, porque os fãs não vão saber, eu acho que eles não vão saber, se for o El Boi, e aí não falar o nome desse aí, deixar os dois no lado do outro, qual que é qual, qual que é qual, qual a diferença, qual a diferença entre o El Boi e esse touro galera, e a marca, e Bruno, a gente precisa dar um nome para ele agora, como é que vai fazer, a turma que vai escolher, vamos ver turma, o que vocês acham aí, qual que é o nome, e o Bruno não está de peão agora também né Bruno, ó, também está de bota, ele é boleiro, da última vez estava de chinela, agora ele está de bota, você dá uma fivela ou não né Bruno, vamos ajeitar uma fivela para você, da Sheriff Cout, a melhor loja de fivelas e botas, da região, a botas já tem, mas a fivela e cinto, em cinto, Sheriff Cout, a gente vai patrocinar para o Bruno, uma fivela e um cinto, da Sheriff Cout, lá para o Bruno usar, virar peãozão igual a gente, beleza Bruno, beleza, então vai, então vai, pessoal, o El Boi está aqui, o El Boi não, até você está confundindo, é, Bruno, ele é bravo hein cara, e vai ser máquina de pulo né, máquina demais, pessoal, é o seguinte, o El Boi é um boi bem bom, esse boi é muito sadio, bem top, e vai ser, uuuh, gostei dele hein Bruno, rapaz tem cara que tem gás, chega, chega, não sei se não tá, tem cara que tem um gás, tem um gás de pulo hein, pessoal, esse boi é brilhoso, olha só, tem um jeito de pulador, pulador, e ele é pulador, ele vai ser grande, um boi bem forte, e assim, vai ser treinado essa semana, para a gente ver se realmente é o boi de um milhão, e quando tiver um boi de um milhão, a gente tem que ter um bom nome para ele, porque o canal bateu um milhão, e o touro nosso, quando batemos 500 mil, a gente revelou o Praga de Sogra, foi, depois a gente revelou o Cascalho, que foi compra, e agora a gente precisa revelar um touro de um milhão, revelar o touro de um milhão, será que vai ser esse? É esse ou outro? Eu vou te contar, não, mas, deixa eu te falar para você, eu acho que vai ser esse hein, mas eu te falar para você que o boi de um milhão do ano, desse ano, de um milhão, vai ser o Elboi, você viu o que ele está fazendo com Soró? Também acho galera, eu concordo, o Soró é uma pedra no sapato do Soró, o Elboi, só se esse boi for o Macra mesmo, a gente tem que testar muito, acho que o ano 2023 é o boi bem forte aí, 2023, e esse? Não, esse ano agora que vai entrar, Fusão Odeio e o Elboi vai... E esse touro? E esse touro também, será que ele vai bater o Elboi? Vai ser igual, pessoal, então comenta qual vai ser melhor, esse touro novo ou o Elboi? Esse boi é máquina cara, malino mesmo, bem malino, grande né? Nossa, vai ficar grande hein? Esse boi é máquina, é malino. Bom galera, o boi desceu e fica com o videoclipe aí do boi, novo touro de um milhão, será que vai ser a revelação da Cia Zordã? Tchau, tchau. Bom galera, ficou top, o touro novo é top demais Bruno, você vai vir com o Nigo ou você vai ficar por aí? Vou ficar por aqui, só pode subir, vou soltar ali na arena, vem por aqui por dentro, a gente vai soltar agora o touro novo na arena, e eu tava pensando galera, em soltar ele aqui, mas como ele tá sozinho, se eu soltar o touro novo aqui, o touro vai saber se é o touro de um milhão, ele é muito periculoso. Se eu soltar ele aqui, Bruno, pode pular por riba, sozinho vai dar trabalho hein? Ele vai, ele é muito brabo, ele vai querer sair pros vizinhos aí pulando passo. Tem que ir acostumar com os outros né? E será que ele vai gostar dos amigos dele? Ah vai hein? Pessoal, é o seguinte, vou soltar ele na arena, vou passar ele aqui, Bruno, fica lá na ponta da arena lá, com muito cuidado, que a gente vai, segura o meu boneco, põe na cabeça da Dox, e depois a gente vai soltar ele na arena, Bruno, e aí a gente vai trazer os boi novos pra ele conhecer. Uh, um milhão! Xerife, deixa ele, deixa ele, Xerife, tá bom. Xerife, pra trás, pra trás, ele vai passar aí. Xerife, pra trás aqui, ó, ele vai passar aí. Desce daí, nego. Vem, todo novo. Com jeitinho. Xerife, vai engajar. Bruno, ele vai sair na arena, hein, pra conhecer. Cuidado, hein, Bruno. Vai parando, vai. Ih, Bruno, não vai querer ir não. Não, não, todo novo. É, pessoal, eu acho que ele não vai querer sair daqui não. Vamos ver se ele entra aqui no breche. Se ele entra no breche, aí é melhor. Vem, vem, aqui, ó. Vai, entra no breche, hein. Xerife, você é muito eufórico, cara. Vai, entra no breche. Bruno, vai querer sair não, hein, vai ter que buscar os outros touros. Olha, ó, ó, ó. É, pessoal, deixei. Milionário, vai ser o nome dele? Olha só, hein, galera. Será que vai ser o touro milionário? E ele é bravo, periculoso, quero ver no pulo. Pessoal, é o seguinte, ele não quer sair da arena, vai ficar aqui. A gente vai ter que almoçar, Bruno, e buscar os outros touros pra fazer amizade com ele. Por que, Bruno? Ele já não quer sair dali, do chiqueiro. Imagina dentro da arena, ele vai virar uma onça. O que você acha? É, vai ter que trazer a boiada aí pra ele acostumar. Os amigos dele, né? Será que ele vai gostar? Um banheiro de vida agora dele aí. De trabalho, de vida. De trabalho. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai ficar por aqui, vamos almoçar agora também, que a gente chegou do serviceira, e vai buscar os outros touros de rodeio aí, pra madrinhar com ele. E vamos ver se vai bater nele. Você acha que o boy vai gostar dele? Rapaz, eu falava que os boys vão chegar a estranhar, tanto que parece. Parece demais, hein? Será que ele se confunde? Eu acho que os dois não, mas os outros que estão acostumados com ele, a gente vai dar uma confundida, o Elboi. Até não vai dar uma confundida aí. A hora que o Soró for montar, vamos trocar o Soró? Ah, Soró, vai ser que montar. Uh, 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 vamos trocar o Soró? Deixa o Elboi escondido, se ela tem isso aí pro Soró, o Soró vai achar que o Elboi. Não vou fazer um antrolástico com ele? Fechou. Nós vamos fazer? Vamos fazer. Pessoal, o Soró não sabe que nós comprou esse touro. Ainda vai falar que o Soró cai todo dia do Elboi, e é uma pedra no sapato dele. Falou, gente, o Elboi é uma pedra no meu sapato, eu não paro nunca. E a gente vai trolar o Soró. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar esse boi pra falar. Fala que é o Elboi. Fala que é o Elboi. Aí o boi sai igual, aí ele fica doido mesmo. Se tem dois, se não é pedra no sapato dele, ele vai ficar doido. Ou senão ele para no boi, ele vai falar assim, ah, parei no Elboi. Vamos ter? Então fechou. Galera, até o próximo vídeo. Muito like, muito vídeo. Vamos buscar o boiado, mas nem esse boi, e não vai trolar o Soró, que vai ser bem top. Muito like, muito vídeo, até o próximo. É isso aí, galera. Se inscreva, dá o like, você vê essa resenha, que vai ser legal. Eu vou judiar do Soró. Valeu!